Uma das maiores e melhores ferramentas de persuasão que o homem moderno tem hoje disponível para ele rápido e eficientemente é a sua aparência. Pensando nisso, cara, esse mês de agosto, que é o mês do meu aniversário, eu estou disponibilizando o meu livro, o Código do Destaque, pela metade do preço. O Código do Destaque é um livro onde eu compilei várias questões sobre estilo para você que quer simplesmente elevar ao nível máximo a sua aparência com uma moda atemporal que totalmente independe de tendências, de momentos e tudo mais. Você vai aprender a se vestir como um homem de valor, alinhado, bonito. Então vou estar deixando fixado no primeiro comentário, vai lá e aproveite porque essa promoção de metade do valor só vai durar até o final de agosto. Depois disso, só no que vem. Está surgindo uma trend, meus caros, no TikTok de mulheres que simplesmente decidiram que vão parar de se vestir de acordo com a visão masculina. Elas querem parar de ficar bonitas de acordo com o que elas entendem que é a visão masculina. Se essa trend pegar, meu parceiro, vai ser uma das coisas mais caricatas que eu já vi surgir no TikTok. Não só isso, mas, ironicamente falando, vai ser uma das coisas mais benéficas que eu já vi para a imagem feminina. Por que, Felipe? Eu estou aqui aberto nessa postagem Helena PCO. Se ela realmente foi isso aqui que está aparecendo aqui, propagandista de partido político, militante do PCO, comunista, antifeminista? Como assim, irmão? Contraditório? Tá, olha só. Eu vou tentar tocar isso aqui sem som, por causa da música, tá? Vamos ver comigo aqui, nessa tela aberta. Point of view. Você parou de querer ser bonita na visão masculina. Espia só. Isso, segundo essa criadora de conteúdo aí, é o que ela entende por ser a visão masculina de uma mulher bonita. Sensualizando na internet. E, de repente, bah! Uau! De repente, ela se vestiu de mulher tradicional, cara. E agora ela entende que isso aqui é ser bonita de acordo com a visão feminina. E, segundo o que ela acredita, subentende-se, na minha perspectiva, ela acha que isso aqui é a visão feminina. É de uma visão, assim, vamos colocar, mais centrada em valores pró-mulher. E aqui tem um outro que eu acho que não é da mesma criadora de conteúdo. Tá com a mesma música, calma aí. Olha lá de novo. Você que parou de querer ser bonita na visão masculina. Então, tá. Antes da gente dar play, isso aqui é o que essa criadora de conteúdo, ou seja, lá quem fez esse vídeo aqui, também não sei se foi realmente ela ou se alguém remixou, é o que a mulher entenderia por ser bonita de acordo com a visão masculina. Vem comigo. Isso aqui, isso é bonito de acordo com a visão masculina? Isso é bonito? Aí, de repente, bah! Uau! Uau! Visão feminina, você vestiu de hippie, cara. Olha isso. Uau! Visão feminina da beleza feminina. Já não é mais pra agarrar macho. E, bum, voltou ao começo, né? Meu irmão, eu achei isso aqui extremamente caricato, meu parceiro. Antes da gente ir pro TikTok, que eu vou mostrar um vídeo de uma garota falando sobre isso, vamos ver o que estão dizendo? Tá. Aqui o The Iberian. Se elas soubessem que os homens de maior valor valorizam justamente mulheres que não se objetificam... Enfim, acabou aqui, né? Os únicos machos que elas queriam atrair se vestindo assim eram os cafos. Sim, e até a própria Helena aqui concordou assim. Ai, eu me visto igual P.U.T.A. por conta dos homens. Que mundo injusto. Até nisso, as nossas queridíssimas, né? Não conseguem assumir a responsabilidade pelos seus atos. Mulher vai receber atenção masculina, seja bem vestida ou não. A diferença é que elas não querem receber apenas atenção. É um bom ponto. É um bom ponto. Ai, aqui embaixo diz a sala, né? Mas nunca na minha vida inteira eu ouvi um homem me dizer que uma mulher fica mais bonita semi-nua. De onde ela tirou isso? A elegância desperta muito mais interesse. Eu vou dar aos meus 50 centavinhos de contribuição depois que a gente fazer todo esse escopo. Vamos primeiro dar base pra esse escopo aqui, tá? Inclusive, até curiosamente me aparece uma propaganda do privacy, cara. Mano, uma propaganda do privacy. Isso aqui é muita ironia. Ó cá. Elas não dizem, mas olha quantos comentários de homens e quanto engajamento tem em uma foto de mulher semi-nua. Tudo isso aqui a gente vai ponderar, tá? Vamos falar no português, claro. Natália ficava semi-nua e rebolava nas câmeras para engajar e subir na internet. Conseguiu. Depois começou a onda de tigrinho. Ela já deve ter faturado milhões com cassino. Aí não fazia mais sentido continuar sexualizando. Não conheço essa criadora de conteúdo, essa tal de Natália Valente, tá? Não sei se são as mesmas do primeiro e do segundo vídeo, mas não conheço também. Eu só tô discutindo aqui uma questão interessante pro homem. Parar? Essas duas aí estão se vestindo justamente pra chamar a atenção masculina, uai. Tá. Vamos pra esse vídeo aqui. Isso aqui foi a primeira coisa que surgiu quando eu digitei justamente aquilo. Você parou de tentar ser bonita na visão masculina. Vem comigo aqui. Essa trend de você parou de tentar ser bonita na visão masculina, pra mim é uma das melhores trends já criadas. Só que eu ouvi uma menina falando que ela não concorda, ela deu a opinião dela e tudo mais. E é a opinião dela, tá gente? Eu tô aqui nem pra julgar menina. Mas ela falou que ela acha as meninas mais bonitas antes da transição, né? Porque a trend, pra quem viu, é o tipo um antes e depois, você mudando seu estilo e tal, sua forma de ser. E eu vendo essa moça dando a opinião dela, eu fiquei assim, ó... Chocada, amor. Chocada. Porque pelo menos pra mim, é muito nítido a diferença. E não é sobre eu me identificar com o segundo estilo. É tipo assim, você vê o brilho das meninas parece que voltando assim, ou começando a existir, porque talvez em alguns casos não tinha existido até então. Parece que tipo assim, vai pra além das roupas, do estilo em si. O sorriso muda, o brilho no olho muda. Eu não fiz a trend porque eu não acho que eu tenha passado por uma grande transformação assim. Embora eu ache que toda menina, em algum momento da vida, já se preocupou muito em agradar o olhar alheio, o olhar masculino. Mas mesmo não participando da trend, eu considero que eu passei por uma grande transformação depois que eu saí da casa com a minha família adotiva. E muita gente mencionou, antes mesmo de eu falar, antes mesmo dessa trend existir, tá? Lá atrás, quando tava acontecendo isso. E tipo, Maria, o seu sorriso é outro, o seu brilho no olhar é outro. Assim, sim, é surreal o quanto você parar de tentar agradar os outros, parar de tentar viver a realidade do outro mundinho do outro, sabe? Pra viver o teu. Gente, é assim, libertador, transformador. Simplesmente façam essa trend de... Tá. Deixa eu destruir seus sonhos, moça. Desculpa eu ter que ser o mensageiro do mal. Mas nunca que uma mulher vai se desprender 100% da necessidade da validação masculina. O que tá acontecendo é que você simplesmente, assim como essa outra grota, se for o caso dela mesmo, vocês simplesmente entenderam que não sexualizar a própria imagem está atraindo atenção de maior qualidade, das pessoas de modo geral, da audiência que vocês cultivam, sobretudo dos homens com quem vocês se envolvem. E isso traz de volta pra vocês um senso de autoestima e de amor e respeito próprio. Coisa que foi roubado pelo feminismo. E vocês sabem muito bem disso. Eu não entendo como é que as pessoas simplesmente tentam mascarar isso, mas a gente vai falar um pouco disso agora, dessa parte pra frente, tá? Mas só queria pontuar isso. Vocês não pararam de se vestir pra agradar homens. Vocês pararam de se vestir pra agradar o lado sexual masculino. Só isso. Pararam de simplesmente objetificar e usar uma abordagem promíscua pra imagem de vocês. Não tem nada pra além disso. Nada mais. Nada mais. Vocês continuam reféns da validação porque o ser humano é assim. O ser humano é reféns de validação em algum grau, em alguma dosagem. A questão é que vocês agora só canalizaram pra um lado mais positivo essa necessidade de validação. Tá? Mas enfim. Voltando aqui pra esse tópico aqui. Teve algumas questões que eu achei interessantes, cara. Vamos pontuar aqui o seguinte. Essa suposta visão masculina que essas moças estão tentando subverter nessa nova trend, né? Ah, vamos se... Agora vamos se vestir de acordo com a visão feminina. Isso tudo é uma hipocrisia, uma hipocrisia, um tremendo de um equívoco. Porque se vocês forem parar pra pensar, pega toda a linhagem, cara, toda a ordem cronológica dos fatos, né? Em meados dos anos 60, a questão toda da segunda onda do movimento feminista e com as mulheres queiram agora a questão da liberdade sexual e a liberdade de poder explorar a própria imagem, de não serem mais mulheres, sabe, com aquela visão de esposa do lar, explorar um pouco mais a visão subversiva da sexualidade. O que aconteceu é que anos a fio que foram se seguindo, foi acontecendo uma degradação, vamos colocar assim, dessa imagem mais, não sei se eu diria dizer mais santificada do feminino, do sagrado feminino, né? O que foi acontecendo é que década após década a mulher foi usando e ousando mais dessa imagem mais subversiva, né? Se no momento a mulher era aquela imagem mais do lar, toda recatadinha, bem vestida, de repente as mulheres começaram a usar muito mais de uma imagem mais sexualizada, a explorar mais o corpo, porque justamente isso é o que subvertia, né? Essa visão mais tradicional da mulher recatada, bela e do lar. Elas queriam o poder e conseguiram. Se vocês forem observar toda a nossa estrutura social aqui no Brasil, de como é que são as personalidades femininas de cultura de massa, vocês vão ver que inevitavelmente todas elas atrelam em algum momento da carreira, ou se não, assim, a maior fatia da carreira delas, suas imagens é uma visão muito mais sensual. Cara, pega todas essas artistas, artistas assim, entre aspas, né? Esses produtos da indústria fonográfica, Anitta, vocês têm, por exemplo, Luísa Sonza, toda a história, cara, pega lá do Nelchan, lá nos anos 90, gera samba, toda aquela estrutura de axé, meio samba-axé, enfim, sempre usaram a imagem feminina de uma perspectiva mais sensual. Então, vamos só dizer que não é necessariamente culpa dos homens, ou da visão masculina, se tornou, num senso mais comum de massa, que beleza feminina seja necessariamente atrelada à nudez. Isso não é uma coisa que eu, Felipe, imagino na minha cabeça, quando eu penso em uma visão bela do feminino, em nenhum momento isso passa pelo campo da pouca roupa. O que acontece é que com todos esses eventos que eu acabei de mencionar de uma forma meio aleatória, o que aconteceu é que a gente acabou elevando o nosso conceito mais básico do que é a sensualidade feminina. Um exemplo nesse meu estilo que eu posso citar é, por exemplo, no Oriente Médio, onde as mulheres andam de burca, né? Aqueles países mais islâmicos, mais radicais, que as mulheres andam de burca, troca-obertas. Imagina esses caras no Brasil, irmão. A barra deles do que é poder olhar o corpo feminino é muito lá embaixo em relação ao que é no Brasil, em que a mulher, hoje em dia, tem o direito de andar com pouquíssima roupa na rua. Então, houve ali uma esticada, esticou-se esse elástico social, vamos colocar assim, esse elástico social da visão masculina sobre o que é, de fato, a sensualidade feminina. A gente tá com a nossa barra lá em cima porque fomos tão expostos a esses estímulos, excessos e excessos de estímulos de sensualidade em música, enfim. Audiovisual, de modo geral, que se tornou um consenso de que beleza feminina passa necessariamente pelo campo da exploração da imagem íntima. E isso é um erro, porque quando a gente vai simplesmente observar o que o homem entende por ser uma mulher bonita, tem várias camadas. Essa pode ser uma delas? Pode ser uma delas. Que necessariamente precisa ser explorado no mainstream? Não. O homem de valor não quer uma mulher que explore isso no mainstream, que explore isso nas redes sociais, e no máximo dentro de casa, sabe, entre quatro paredes pro próprio casal. Quando a gente para pra analisar o que é uma mulher bonita, ela geralmente vai se parecer muito mais com isso que elas agora simplesmente evoluíram. Nossa, evoluímos agora, vamos simplesmente elevar a beleza feminina pra esse padrão aqui que desagrada os homens. Sendo que, caraca, é isso que o homem de valor gosta? Uma visão totalmente promíscua e liberta da beleza feminina, o que seria essa suposta visão masculina. Isso agrada os homens mais superficiais em situações completamente superficiais, de eventos sociais noturnos, bares, baladas, relações meramente casuais e vazias. Quando tu para pra olhar a ótica masculina num contexto onde um homem pensa naquela mulher como uma parceira, uma mulher com quem ele quer se relacionar no cotidiano, seja ela uma amiga, seja ela uma parceira mesmo num relacionamento romântico, o cara tende muito mais a querer simplesmente, cara, admirar e gostar daquela mulher porque ela tem uma beleza muito mais reservada. Ela é bem vestida, ela é charmosa e, sobretudo, ela não passa a ideia de que ela é de vários. E, infelizmente, desculpem vocês, mas vocês passam a ideia de que são de vários homens quando vocês estão vestidos de acordo com o primeiro exemplo, o que seria supostamente a visão masculina da beleza da mulher. Então, pra destruir o argumento de vocês, não. Por mais que as indústrias tenham grandes empresários, homens por detrás, no final das contas, essa visão feminina liberta de explorar muito mais a pouca roupa, isso é uma consequência do movimento feminista. As heroínas de vocês, as divas de vocês, exploram isso. Elas usam a sensualidade e a sexualidade como arma de venda, de marketing, porque isso simplesmente pega os homens fracos pela sexualidade, pela libido. Não é pelo que o homem entende que é belo na mulher. Quando você vai perguntar pro homem o que é belo na mulher, ele vai lembrar da mãe, que era uma mulher, sabe, amável do lar e que nutria a casa. De repente, a mulher, porque ele foi apaixonado na adolescência, na menina, no caso, que ela era angelical, bonitinha, reservada, meiga. Em nenhum momento o homem tem uma visão positiva da beleza feminina passando, sabe, pelo campo da pouca roupa e da exploração sensual de si mesma, sabe. Então, desculpa, cara. Desculpa vocês aí, minhas queridas, tá. Mas, eu espero que o que a gente conversou aqui hoje tenha feito sentido. Pô, pra mim fez total sentido, cara. Então, por fim. E aí? O que a gente faz? Simples. Elevem essa trend. Vamos colocar na cabeça feminina que sim, parem de querer agradar essa suposta visão masculina do que é a beleza feminina. Cara, se bandeiem muito mais pra uma visão cada vez menos sexualizada. Porque se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que as relações de vocês vão melhorar muito. Vocês vão acabar percebendo como é tóxica essa perspectiva feminina de empoderamento, que é o que as suas divas pop pregam. Que o empoderamento feminino tem que passar necessariamente pela subversão. Quebrar os paradigmas sociais do conservadorismo. Explorem o corpo de vocês. Meu corpo, minhas regras. Eu mostro e eu dou pra quem eu quiser. Pra depois, no final, vocês reclamarem que não são valorizadas. E daí, então, criarem essas trends mirabolantes que, na verdade, só confluem praquilo que o homem, de fato, se interessa. Sinceramente, cara.